Eu moro num campo triste Onde o rio faz honro em manso Todas as tardes eu penso a vida No terreiro do meu rancho Olhando lá no banheiro Já por o par desse ganso Rodor na pia macio A perdiz via de avanço A saudade me aperta Desde a hora que eu levanto Desse pobre coração O suspiro sai de arranco Quando me aperta nervosa Choro mesmo e falo franco Tenho fé de ser feliz Estou sofrendo por enquanto Quando queima as camparias Forma um fumaceiro branco Onde vem as andorinhas Do verão de canto a canto Essas andorinhas pardas Que faz rio no barrão Eu diviso a flor roxa No brilhar dos filhos e lá no ar O que mais me aborrece É quando aflorece os cantos Em costo a velho encosto A velha cano Amarrada no barranco Fico na porta do rancho Sentadinho no meu banco Passa a mão de vez em quando Desses meus cabelos brancos